Música Anunciado pela Rockstar em 2011, GTA V leva os jogadores para um passeio no submundo criminoso da ensolarada San Andreas. Sua versão fictícia da Califórnia moderna. A trama acompanha as desaventuras de Michael, Franklin e Trevor. O trio de bandidos metidos em confusões até o pescoço. O jogo permite assumir o controle de qualquer um dos personagens quase a qualquer momento. O que rende grandes reviravoltas na história e ação constante. Música GTA V também tem um mundo aberto imenso para explorar. Los Santos e o Blame County são bem maiores e mais populosos do que os últimos jogos da Rockstar, como GTA IV e Red Dead Redemption. Em GTA V você vive uma grande história de ladrões, digma dos melhores filmes do gênero. Só a campanha principal já consumirá bem umas 36 horas da sua vida. Mas você vai voltar diversas vezes, seja para encontrar os diversos colecionáveis, praticar atividades paralelas ou pelo simples prazer de dar uma volta e se meterem em encrencas nas ruas de Los Santos. Boas histórias de ladrões sempre fazem sucesso, seja nos filmes ou na literatura. O que torna essas tramas fascinantes é a esperteza, o risco, os dramas pessoais de seus protagonistas desprezíveis. É assim que a fórmula funciona em filmes como Os Bons Companheiros, O Grande Golpe, O Poderoso Chefão, entre outras tantas obras sobre a não tão glamurosa vida bandida. Com GTA V a Rockstar Games não só homenageia todas essas histórias, mas também escreve de vez seu nome no imaginário criminoso. Um conto de três bandidos, suas famílias, amigos e inimigos, cheio de perseguições policiais e, claro, grandes e ousados assaltos. Com três protagonistas vivendo suas tramas ao mesmo tempo, o jogo não sofre com uma história arrastada. Sempre que a participação de alguém chegou ao ápice, você passa para um dos outros personagens. As histórias vão se mostrando cada vez mais interligadas e instigam o jogador a continuar jogando para ver o que vai acontecer. O jogo coloca nas suas mãos a ordem com que você vai acompanhar seu enredo e a sua percepção quem vai ditar os momentos finais, eletrizantes da saga de Michael, Franklin e Trevor. Muitas vezes você vai se pegar pensando qual é o menos desprezível dos protagonistas de GTA V. Franklin é o que mais se assemelha aos personagens antigos da série. Um rapaz pobre de Sound Los Santos que quer subir na vida do único jeito que conhece, roubando e aplicando golpes. Ele está sempre em estado de negação sobre o que faz, tentando justificar suas escolhas com a boa vida que alcançou, mesmo que tenha deixado sua família e amigos para trás. Michael é um bandido em crise de meia idade, saindo da aposentadoria para livrar das frustrações pessoais. Com a família totalmente desfuncional e a culpa pelos crimes do passado o assombrando, você fica com a impressão de que ele é a maior vítima do GTA V. Seus defeitos demoram um pouco para ficarem visíveis, mas uma vez percebidas, as falhas de caráter estão sempre lá, incomodando o jogador. Já o Trevor é um psicótico assumido, um matador inconsequente, dado a ataques de fúria quando alguém comenta sobre seu sotaque canadense ou sobre a profissão de sua mãe. Na cena em que você assume o controle dele, tudo é feito para que você tenha asco de Trevor. Aos poucos, sua vida atribulada e infância difícil vão aparecendo em conversas e situações bizarras, e para muitos ele acaba virando um improvável personagem favorito. Mas nada do que Trevor passou justifica suas ações sangrentas, ao menos para uma pessoa normal. É incrível como ao dar o controle desse trio para você, a Rockstar gera uma empatia com cada um deles. É difícil julgar com frieza os atos e comportamentos de cada um deles. Mesmo que você saiba que estão todos errados, eles são complexos o bastante para despertar um carinho, interesse e uma forma bizarra de amizade. Isso funciona de maneira perfeita em várias missões da metade do jogo em diante. Você teme pela vida deles, se importa com o que falam um para o outro e com o que acontece em suas vidas privadas. É um nível de imersão muito superior ao que a Rockstar conseguiu antes de seus jogos. O mais próximo disso foi John Marston, o cowboy de Red Dead Redemption. Um dos grandes acertos de GTA V é o ritmo de suas missões. Os golpes pontuam toda a campanha e são responsáveis por manter o jogador colado na beira do sofá em seus melhores momentos. Com um inteligente sistema de checkpoints, você não precisa se preocupar em voltar a missão inteira ao cometer um errinho. Por isso, a Rockstar introduziu todo tipo de atividade arriscada em suas tarefas. Durante mais de 30 horas da campanha, você vai pegar uma moto e perseguir e saltar em um trem em movimento. Roubar armamento pesado de uma companhia militar privada. Encarar traficantes em uma boca de fumo. Fazer rapel pendurado em um helicóptero. São tarefas que envolvem o jogador no plano e passam a sensação de fazer parte de um grande golpe criminoso. E na hora de executar, é bem legal ver como as escolhas que você fez na preparação influenciam a tarefa. Talvez o mais divertido nas missões seja a forma como o GTA V deixa o controle totalmente na mão do jogador, em suas horas mais cruciais. Quando o grupo precisa fugir de uma gangue e da polícia ao mesmo tempo, os outros personagens se voltam para o jogador e pedem que ele escolha o caminho, por exemplo. Diferente de um Call of Duty ou de outros tantos jogos atuais, você não precisa seguir os passos de outra pessoa. Aqui é você quem mostra o caminho para o grupo. Encarar as missões de GTA V seria terrível, sem controles precisos. Mal que acompanhou todos os GTAs anteriores. Mas a Rockstar caprichou desta vez. O jogo entrega o melhor sistema de direção já visto na série, bem similar ao de Midnight Club na sua franquia de corrida. Também acerta a mão nos tiroteios e na pancadaria. Outro sistema que está bem mais refinado em comparação ao que foi feito antes pela Rockstar é a pilotagem. Tanto aviões quanto helicópteros estão melhores de guiar, tanto no ar quanto na hora de aterrissar. Depois de algumas tentativas ou de umas aulinhas no aeroporto, você vai dominar a arte de voar em GTA V. O game mantém o sistema de cobertura, dotado em GTA IV, mas diversifica o arsenal disponível para o jogador. Entre pistolas, submetralhadoras e fuzis, surgem opções como lança-foguetes, armas de choque, explosivo plástico e galões de gasolina. Cada personagem pode ter suas habilidades aprimoradas com a prática. Você fica mais resistente, correndo e nadando. Melhora seu fôlego ao mergulhar e adquire mais precisão no volante, disputando corridas ou simplesmente guiando por aí sem bater. Para melhorar a pontaria, a forma mais rápida é praticar nas galerias da Amunation. Mas mandar bala nos inimigos também ajuda. Por fim, as habilidades especiais de cada personagem dão um nível extra de controle e estratégia ao jogo. Michael pode atirar em câmera lenta, como o colega Max, que faz em Max Payne 3. Trevor entra em um estado de fúria, onde dá mais dano e fica invulnerável por alguns segundos. Franklin, por sua vez, pilota em câmera lenta. Um truque excelente na hora de escapar de perseguições em alta velocidade ou fazer curvas muito fechadas. Fora das missões, você vai encontrar muita coisa para ver e fazer em Los Santos. Além da metrópole, existe um deserto, zonas rurais, cidadezinhas do interior com prédios caindo aos pedaços, pistas de pouso clandestinas, montanhas e até mesmo regiões submarinas para explorar. Motoqueiros rondam o interior, gangues de rua dominam os becos de Salt Los Santos, e as pessoas tocam suas vidas. Vão às compras, postam comentários ácidos em redes sociais e assistem programas de TV. Em Vinewood, estrelas do cinema são perseguidas por paparazzi, e turistas tiram fotos com atores fantasiados na calçada da fama. É divertido observar a quantidade de detalhes que a Rockstar colocou em cada pedaço dessa nova San Andreas. É um mapa enorme habitado por muitos personagens curiosos que tocam suas vidas e se mantêm em suas próprias confusões, às vezes com a sua participação. Você pode comprar roupas e propriedades, navegar na internet, perder tempo nas redes sociais fictícias do game, tunar seus carros e ir ao barbeiro. Pode visitar um clube de strip-tease, ou ir ao cinema, onde vai assistir filmes com até meia hora de duração. Ou para levantar uma grana extra, recuperar lixo radioativo com um submarino e assaltar lojas de conveniência, entre outras possibilidades. Seja em encontros aleatórios ou ao estilo de Red Dead Redemption, ou com missões secundárias, você vai conhecer várias figuras pitorescas da região, e além de se divertir, emergir ainda mais no mundinho do jogo. Fica aqui o aviso, GTA V oferece uma porta para um mundo fascinante, mas que exige uma certa maturidade para ser apreciado, em toda a sua extensão. Por trás das situações exageradas que o jogo apresenta, existe um senso de humor ácido, típico da Rockstar. Los Santos é como uma caricatura da sociedade norte-americana contemporânea. O jogo aborda temas espinhosos, principalmente para os norte-americanos, como o emprego de tortura pelo governo e a perseguição aos imigrantes. Trevor é constantemente vítima de ofensas racistas, por causa do seu sotaque canadense. Na maior parte do tempo, GTA V faz suas críticas sociais com desenvoltura, e usando piadas e situações infames para demonstrar o ponto de vista de seus produtores. Para completar o quadro, espere por cenas de sexo quase explícitas, nudez masculina, consumo de drogas, uso constante de palavrões e muita violência. Como bem aponta o selo da classificação indicativa na capa do jogo, GTA V não é um game para crianças. Depois que você terminar a campanha principal, ainda há muito o que fazer em GTA V. Seja praticando seus passatempos favoritos, como o triatrol, corridas de carro, quadriciclo ou jet ski, seja disputando circuitos de golfe, você pode passar um bom tempo melhorando sua pontuação e conseguindo medalhas melhores, exibindo esse resultado para os amigos no Social Club, a rede social da Rockstar. Missões extras envolvem coisas como contrabandos de armas, por terra ou de avião, e caçar fugitivos da lei em troca de recompensas. Elas são bem diversificadas e, no segundo caso, difíceis. Também pode refazer qualquer missão pela qual já tenha passado, em busca de um resultado melhor, cumprindo os objetivos bônus delas, ou tentando abordagens diferentes, principalmente nos golpes que oferecem maneiras alternativas de serem realizados. O jogo também oferece vários colecionáveis escondidos pelo mapa, sendo que alguns deles exigem que você comece determinadas missões secundárias. São peças de uma misteriosa nave espacial, partes de um submarino perdidas no fundo do mar. No Brasil, GTA V conta com legendas, menus e alguns outros detalhes em português. Nada de dublagem em nosso idioma, pois você não perde a ótima interpretação dos atores originais. A ausência de dublagem não desmerece o trabalho de localização feito pela Rockstar. E é localização mesmo, não só tradução. As conversas entre Franklin e seu amigo Lamar são um ótimo exemplo. No original, em inglês, são quase ininteligíveis, recheadas de gírias da malandragem da costa oeste norte-americana. Os personagens de Sound Los Santos, em geral, falam como os manos das periferias brasileiras. Já os caipiras do interior têm seus próprios coloquialismos, e assim por diante. Com GTA V, a Rockstar Games mostrou que é a melhor no gênero, que popularizou os games de ação e contravenção em mundos abertos populosos e atuais. Mais ainda, o jogo eleva o gênero a um novo patamar, com uma narrativa intrincada e envolvente, personagens complexos e sequências memoráveis. Apoiado na experiência adquirida em Red Dead Redemption, Max Payne 3 e no já existente GTA IV e suas expansões, GTA V oferece uma experiência imperdível para os fãs dos games. GTA V chega no provável último grande ano dos consoles Playstation 3 e Xbox 360 e entrega uma das experiências de jogo mais empolgantes desta geração. Legendas por TIAGO ANDERSON